Seja muito bem-vindo, torcedor botafoguense. Está começando mais um vídeo no canal Botafogo Baixão Sem Limites e é isso mesmo que você viu no título lateral esquerdo Guilherme Santos, deixa o Botafogo, ele não faz mais parte do Botafogo, ele acabou de recedir o contrato, vamos falar disso tudo, mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no canal, eu sei que é chato, o cara fica pedindo para se inscrever no canal, se inscreva no canal galera, deixe o seu like e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, assim você me ajuda e ajuda o Botafogo a ter mais uma mídia independente na plataforma do YouTube, valeu galera, então vamos falar do Guilherme Santos que rescindiu o contrato no Botafogo, após dois anos de contrato galera, o Guilherme Santos não fez nenhum gol com a camisa do Botafogo, ele viu altos e baixos né, ele que ficou, a torcida gostou um pouquinho mais dele por ser polivalente, jogar em várias posições, mas ele nunca agradou totalmente a torcida do Botafogo, diga-se passagem que é um jogador esforçado, como ser humano, uma ótima pessoa, mas acabou o ciclo dele no Botafogo né, já não dava mais porque era um salário alto, o Guilherme Santos vivia machucado, não sabemos exatamente o principal motivo por qual ele deixa o Botafogo e o que nós sabemos galera, é que o Guilherme Santos não atua desde a partida contra operário né, ele saiu muito irritado no primeiro tempo, até fazia um bom primeiro tempo, mas ele teve uma discussão com o Pimpom, sabemos que o Pimpom tem algumas pessoas ainda que gostam muito dele, na atual diretoria, nos bastidores do Botafogo, não sabemos o que aconteceu ali, sabemos que o Anderson Moreira falou que ia tirar ele do jogo naquele exato momento para ele esfriar a cabeça e nunca mais ele foi relacionado, falaram que ele estava machucado em fase de transição, tudo mentira né, que quando a gente, a gente que acompanha o Guilherme Santos sabe que ele é muito, é, sabe quando ele tá machucado ele fala a verdade mesmo para a torcida que ele tá triste, tá machucado, tá posta vídeo se recuperando e sabíamos que ele não estava machucado né, e hoje teve essa notícia, Guilherme Santos rescindiu o contrato e vai reforçar o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. É mais um alívio na Folha do Botafogo, 150 mil a menos e o Botafogo pode olhar novos horizontes, pode olhar para outros jogadores para a temporada 2022, é um dinheiro que vai ajudar muito no caixa do Botafogo né, porque o Guilherme Santos sim, mas ficava mais no DM, ficava mais se recuperando de lesões do que atuando né, quase não atuou no ano passado, esse ano também não, então, tá aí a notícia do dia né, e lembrando a vocês galera, do meu preço do ingresso, já tá lá no site do Botafogo, tem a entrada inteira, tem a meia entrada e tem o esquema do teste de covid para galera que quiser acompanhar a partida né, vai ser muito legal, a torcida já tá fazendo, organizando uma possível recepção para o time, tenho certeza que vai ter a recepção, o treinador Anderson Moreira já pediu esse carinho da torcida, ele falou que espera, que os jogadores esperam que terão esse carinho de novo da torcida no nosso estádio. Valeu galera, fique com Deus, obrigado pelo carinho, deixe o seu like aqui se você gostar do vídeo, se não gostar também deixe o dislike, é importante você interagir porque aqui é um canal de torcedor para torcedor, valeu, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.